Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage E nesse vídeo vamos para mais uma gameplay dando continuidade aí então A essa hack aqui de Super Mario World Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui Tá bom, florzinha já tá de bom tamanho Vamos ver aqui, aqui em baixo tem um Eita porra Ah rapaz, eu achando que ia ser um negócio bom ali Foi também Eita nóis Meia fase ali em cima Vamos ver o que tem aqui, nada Onde é que é a saída? Vamos lá Ui Achamos Beleza, vamos para o 2 Eita Eita Beleza Rapaz, agora que o bicho pega hein Isso é louco velho Só que não tem aquela luzinha aqui não Ah Ah Aí sim hein Uma peninha aqui para ajudar Ui E agora Será que eu vou ou não vou? Ah Fomos enganados Agora eu não sei se... Vamos para ver Vamos para ver Ah não cara Era Tem que esperar descer Aqui então no mesmo lugar Então a gente tem que esperar o negócio descer né Vai O ruim O ruim aqui é que a gente não consegue visualizar o que tem à frente né Ah É descendo mesmo Agora acertamos aqui o negócio Descida Tem um... Eu dou que esse aqui não dá para ver muito o que tem à frente por causa do escuro Mas eu vi que tem uma fresta ali na parte de baixo Eu acho Beleza Então eu imagino que aqui agora a gente sobe eu acho É tem que subir nesse não Vamos ver por aqui e tal Ui Rapaz Essa foi por pouco hein Agora será que a gente sobe É Tem que ir que eu não posso ficar Beleza Não Acho que aqui E agora vem Não Não Ui Ui Temos que ir Tá Ui Rapaz do céu Ah rapaz não morri É É É É por aqui Ah Conseguimos 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 Ush Eles conseguiram deixar mais difícil aqui o negócio hein Ah Ah E vamos de novo Será que vai dar Rapaz Vamos que tem que matar ele Olha ele volta cara Show de bola hein Aí ó Aproveitamos e achamos a chave Beleza Veio o caminho pra caça Agora vou ter que passar de novo Porque eu tenho que abrir caminho agora Para o Fortaleza Eita Acabei morrendo sem querer Isso aí pessoal Voltamos aqui então Para poupar vocês de ver tudo de novo Acabei cortando e vamos pegar só da parte que eu não tinha jogado Beleza E tá aí então Agora as duas feitas E vamos agora ao A fortaleza Na verdade acho que aqui é mais vantagem eu jogar com a pena Vou pegar novamente a pena Ixi É que agora complicou hein Se eu não estou enganado é para Ah Ah que merda Se não me engano é nessa porta aqui Eu não estou enganado Se não me engano é nessa porta aqui E tem uma chave também Eu lembro que nessa fase tem uma chave Só não lembro o lugar que é Será que tem uma chave aqui? Vale e goste Vamos lá então Vamos ver se a gente Vamos ver se eu consigo encontrar Aqui a gente entrou na última porta Vamos ver Vamos entrar agora na Na última Tentar né porque o tempo não sei se vai dar também Bom Essa porta está lá De alguma forma tem como entrar nela Beleza Beleza Tô no mesmo tempo Beleza conseguimos Tá Deixa eu ver lá esse P aqui Por enquanto ele pode ser útil Ó Se eu quebro o P ali já E Ah é aqui mesmo cara Vamos ver Ah moleque E agora como que eu entro ali? Anda 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 meu co Aeee garota velha Acho que é aqui Quer dizer acho não Chave Beleza Eu poderia pegar o atalho aqui já Mas Nossa função é Eita nóis E essa fasezinha aqui ela é complicada hein Vamos ver se a gente consegue passar de primeira Ai 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 Hummm Não conseguimos Vamos lá novamente Louco Essas plataforminhas aqui são Judi hein Judi hein Judi da gente isso aqui Será que eu tenho que ativar quatro ali pra Acho que eu vou direto sem ativar isso aqui mesmo hein Quero ver o bicho pegar Minnie Meio officers Meio quinho aqui Meio quinho Meio quinho aqui Bom, fomos. Ui, agora não nos pegue, hein? Senha. A pena, agora o bicho pega, hein? Senha, a pena, o bicho pega. Ah, passamos, já tá. Vamos agora... Ah, esse aqui eu tenho com o Yoshi. Beleza, voltamos. Só sei que nessa fase aqui eu preciso do Yoshi, porque lá na frente vai ter uma chave que eu só consigo pegar o Yoshi. Uh, rapaz, tinha um negocinho ali que... Fase de gelo. Eu não posso. Fase de gelo. 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 Aparentemente não. Ué, parece que eu saí e voltei para trás... Ou não. É, voltei para trás mesmo. Olha, rapaz, aqui tem um Yoshi, beleza, porque todo jeito a gente ia precisar do dele, isso, só espero, não tem um fogo esperando o negócio, é, eu poderia ir por ali, mas, hum, deixa eu ver, ui. Ah, esqueci que agora o Yoshi tem esse pulo duplo aqui que ajuda a gente, sabe o Yoshi como essa pedrinha aqui? Não. E agora aqui, rapaz, não sabemos o que vai ter lá embaixo, né? Ai, caramba, galera. E voltamos, galera, e Strang, agora ele parece ir para a plataforma ali embaixo, ó. Naquela hora ele não parecia, não sei por que o motivo, mas... Enfim... Uh, rapaz! Vamos ver se a gente consegue pular, né? Ó, aqui que é o lugar que só com Yoshi que a gente conseguiria pegar. Se eu não estivesse com Yoshi, eu não conseguiria pegar ela. Dá a abertura ali para a estrela, né? Então vamos lá. Bom, para não ver, para não fazer vocês verem eu passar tudo de novo, vou dar um corte aqui. Beleza, voltamos aqui onde a gente parou, né? Só que agora em vez de pegar a chave eu vou pegar aqui o final normal. Beleza, e agora a gente vai para o Castelo do Larry. Então vamos lá. Esse Castelo, ele é dificil para sair. Vamos ver se a gente já consegue de primeiro. Não sei qual é o chefe que tem lá no final. O Hesnor é um pouquinho difícil. Ah! Demorou já, vamos ver. É! Voltamos! Vamos ver aqui como é que vai ser... Tal, tal, tal... Será que fiz cagada? Ah tá, consegui ainda pegar o Bomber aqui, mano. Ah tá, consegui ainda pegar o Bomber aqui, mano. Um... Mais... Aqui eu acho que tem alguma coisa aqui embaixo que eu me lembro. Olha só a armadilha. Ah, é meio fácil. Essa agora acho que é a parte mais difícil. Ah, paz do céu. Tem esse mago aqui. Esse mago é... Projento, hein. Eita! Eita! Ixi! Beleza, voltamos. Só que... Temos um problema aqui. Ah tá, já tá resolvido esse problema. Caramba, velho. Que foda, hein. Esse não consegue. Agora foi. Ah! Brincadeira! Parabéns! E continuo pequeno. E continuo pequeno. E esse é difícil, hein. Voltamos. E agora... Um pouco mais à frente aqui. Vamos ver o que nos aguarda. Aaaaah! Comandícia! Ele fica bem no fogo. Só que tá se protegendo lá. Então acho que é bom que tem a peninha aqui. Espero que o chefe não seja muito no put. Ah, isso é fácil. Tem que tomar cuidado aqui com o fogo, logicamente. Pelo menos o chefe foi fácil. Vamos cortar aquele final que vocês estão cansados de saber. E acho que a gente praticamente finalizou. Só vamos passar. Ah não, cara. Ainda tem mais um. Na fortaleza, rapaz. Eu não passei a fortaleza ainda. Então vamos lá. Vamos passar a fortaleza? Então vamos na fortaleza. Essa acho que é difícil, hein? Acho que é atrasado demais. Vocês vão ressuscitar e vocês vão ressuscitar sim. Vamos lá. Esse é o sussu. Porra! Morra! Que risco aí. Ah, rapaz. Beleza. Arrima rapaz, não gosto de ver você fora Aqui vai ser complicado Até que foi bem Que engraçado Ué Mas e a backdoor? Aqui tinha uma backdoor Será que não tem backdoor aqui não? Então vamos direto aqui Parece que presta um pouco de diferença aqui Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Olha isso! Olha o negócio que cai aqui atrás. Ah, tem saída e eu assinei o sinal. Um bugou e eu achei um cachorro. Tem algo diferente. Só que agora as fases das portas são as mesmas. Gostei! Acelero! Agora, o que vocês estão entendendo? É... É legal! Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não precisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E finalizamos mais um. E é isso aí então, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo. Um beijo do nego.